Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao Capitão Natural, que agora também é podcast, além da tela do Boa de News TV e das nossas redes sociais. Olha, a complexidade dos problemas contemporâneos impõe mudanças, paradigmas em todos os sistemas humanos. Alguns falam que uma das principais mudanças é no chamado mindset das pessoas. Seu conjunto de valores também. E mudanças de valores implicam esforços grandes, contínuos, na formação de pessoas aptas a liderar transformações que são tão necessárias na sociedade. Que atributos deve ter a formação, por exemplo, das lideranças conscientes, em especial das questões relacionadas às mudanças climáticas, à poluição e destruição dos ecossistemas e da desigualdade. E quais as ferramentas, quais os mais eficientes e atuais para lidar, mobilizar pessoas, lidar com os desafios do desenvolvimento sustentável que devem ser apresentadas nessa formação? Pois é, minha gente. Sobre tudo isso que a gente vai falar no programa dessa semana e das outras também, sobre a formação de lideranças para o desenvolvimento sustentável. E iremos conversar hoje com três convidados. A Fernanda Carreira, coordenadora do Programa de Educação para a Sustentabilidade e do Centro em Estudos em Sustentabilidade da FGV, Fundação Getúlio Vargas de São Paulo. E doutoranda em estudos organizados também, organizacionais, perdão, também pela FGV. Felipe Guterres, economista especializado em estratégia e desenvolvimento de negócios, CEO e cofundador da Arara Jó, primeira fintech verde de financiamento da cadeia de suprimentos. E o Renato Rebello, diretor de projetos do Instituto para o Desenvolvimento do Investimento Social, o IDES. Sejam bem-vindos, bem-vinda, Fernanda. Vamos começar por você. Eu queria saber qual a sua relação com esse tema, escola de negócios, a formação de novos pensadores também, que nos vão ajudar a guiar nesse tema de hoje também. Como é que você foi parar nessa área? Como é que você está, ao mesmo tempo, no lado de quem está ensinando e no lado de quem está aprendendo? Legal. Bom, olá a todos os colegas. Muito obrigada pelo convite, por estar aqui. Eu, na verdade, sou uma cria de uma escola de negócios. Eu estudei na Fundação Getúlio Vargas, fiz minha graduação aqui na FGV de São Paulo e tenho uma relação com a escola longa. Meu pai foi professor também na FGV durante 30 anos, então eu vinha pequena na escola de negócios, tem essa relação bastante umbilical. E toda a minha formação foi nas escolas de negócios, na FGV em particular. E durante a minha graduação eu já sentia uma falta de olhar o que seria da minha carreira, onde eu queria trabalhar. Eu olhava para o mundo empresarial e não sentia um encaixe, achava que não era exatamente com aquilo que eu gostaria de contribuir. E aí eu fui criando uma experiência quase que paralela dentro da faculdade, de encontrar as brechas, aonde eu poderia me educar para ser uma gestora que pudesse contribuir com desenvolvimento sustentável, seja em empresas, seja fora. E fui tentando trilhar meu caminho, tentando ver, né, ultrapassar os obstáculos na época. Era muito raro você falar sobre sustentabilidade nas escolas de negócios na época da minha graduação. Então eu fui trilhando esse caminho, encontrando as brechas e aí isso foi mudando ao longo do tempo e eu senti essa necessidade de poder contribuir nas escolas para ampliar essa oferta de uma formação voltada à sustentabilidade, à responsabilidade social. Então foi um pouco por aí que eu quis trilhar minha carreira, né. Então hoje eu coordeno aqui no FGV-SESC, que é o Centro de Estudos em Sustentabilidade da FGV, que existe desde dois meses. Eu coordeno um programa voltado à educação para sustentabilidade, que oferta aí disciplinas tanto dentro da escola, né, na graduação e na pós-graduação, mas também para o mundo empresarial que queira formar executivas e executivas nesse tema, né, do desenvolvimento sustentável, da sustentabilidade e agora dessa onda ESG. Então, um pouco aí da minha trajetória e da minha relação com as escolas de negócio. E eu vou querer ouvir mais sobre essa formação, como é que funciona e tudo mais. Antes eu vou passar a bola para o Felipe, para saber se com você também foi a mesma coisa, Felipe, ou foi diferente, como é que esse tema chegou até você, como é que isso te despertou também e hoje em dia você se relaciona com as escolas de negócio. Seja bem-vindo. Obrigado, Pablo. Obrigado aí aos colegas também. Não, assim, tenho que falar um pouco do meu caminho, né, da minha jornada. Eu sou economista pela Federal do Rio de Janeiro, fiz MBA na COPEAD, fui para Harvard fazer escola de negócios, depois na minha carreira e comecei minha carreira no óleo e gás, depois em logística marítima e portuária, depois em serviços para a indústria de óleo e gás, mais numa carreira de diretor executivo aí nos últimos 20 anos e mais recentemente em tecnologia. E eu acho que essa jornada do processo de tomada de decisão, de olhar a unidade de negócio, de estratégia, sem olhar as questões de sustentabilidade, elas foram trazendo e pulsando na minha formação ao longo do tempo. Seja primeiro com foco na segurança das operações, nos impactos com as comunidades em que os nossos negócios se relacionavam e depois com a questão climática e ambiental, mais recentemente, onde eu decidi combinar a tecnologia e uma abordagem, tecnologia, financiamento e uma abordagem diretamente ligada ao ISD, à sustentabilidade, como produto. Identificando que, e a gente fala pouco sobre isso, mas 70, 90% das emissões de carbono e também da pegada de ESG estão nas cadeias de suprimentos. E, portanto, eu decidi focar a sustentabilidade na cadeia de suprimentos e ajudar as companhias a endereçarem os riscos da ESG e incentivarem seus fornecedores a impulsionarem esse progresso na agenda da ESG dessas empresas, que normalmente são pequenas e médias. Então, tem um caminho incentivado por um produto financeiro, por um entendimento maior da agenda ESG e também como crescer e progredir na agenda ESG, descarbonizando as cadeias de suprimentos e as empresas. Então, foi por aí que eu cheguei na educação. Sempre com o olhar da importância da educação e das escolas de negócio na formação dos executivos e dos líderes. Te ouvindo, eu estava lembrando de um documentário sobre o Eduardo Coutinho, cineasta, que não tem nada a ver com o nosso assunto aqui, mas as histórias acabam conversando entre elas. E aí o Coutinho falou que com os 40 anos ele não fazia a menor ideia do que ele queria ser da vida e do que ele iria fazer. Ele era até então um cineasta de ficção, depois transformou no maior documentarista desse país. E aí ele falou assim, o legal de não saber o que eu queria ser é que eu pude experimentar. A partir do momento em que eu soube o que eu queria ser, eu passei a focar. E aí eu estava ouvindo vocês dois, eu vou passar a bola para o Renato também, porque eu quero ouvir um pouco da tua história, Renato. Como é que foi o start para você, Renato, de falar assim, agora eu preciso me especializar em alguma coisa, agora eu preciso trazer um outro caminho para a minha vida, e é aqui que eu vou seguir, porque aqui eu tenho espaço. Seja bem-vindo. Obrigado, Pablo. Prazer estar aqui. Acho que o gancho do Eduardo Continho foi ótimo. Acho que eu me identifico um pouco. Acho que todos os colegas aqui têm uma trajetória parecida. Eu sou formado em relações internacionais pela PUC de São Paulo, e meu objetivo era trabalhar com transformação, com desenvolvimento econômico, com justiça social. mas um curso extremamente teórico e pouco prático. E eu acabei enveredando e trabalhando no setor privado, fui trabalhar com gestão, com questões de transformação digital, e foi muito importante do ponto de vista de aprendizado, de como funciona a minha empresa. Trabalhei por 15 anos. E esse meu sonho da faculdade veio depois desses 15 anos, de fato, que eu precisava trabalhar com impacto. Era um propósito. E aí eu pude aplicar a parte prática do setor privado um pouco com a minha parte teórica. Eu fui me especializando durante esses 15 anos, mas queria, de fato, trabalhar com impacto. E hoje, trabalhando no WIDS, o WIDS é uma organização da sociedade civil, que tem como missão promover o investimento social privado, a filantropia estratégica. E o WIDS triplicou de tamanho depois da pandemia. O Brasil bateu o recorde de doações. 6 bilhões, entre 7 bilhões, em 2020. A gente também, no ano passado, o mundo bateu o recorde de emissões de títulos de sustentabilidade. Então, eu talvez vou falar aqui muito da perspectiva de quem está recrutando, quem está buscando talentos na área. E essa demanda tem aumentado, tem sido um desafio encontrar pessoas preparadas com a visão prática e com a visão teórica. E a gente é um grande formador de pessoas. A gente presta consultoria para empresas, famílias e organizações. E é interessante que grande parte da equipe do WIDS passou por essa mesma trajetória. Tinha um interesse de trabalhar com impacto, com transformação social, ambiental. Enveredaram pela carreira do setor privado, uma carreira tradicional. E chegando um pouco no meio da carreira, fizeram essa transição. E eu não me arrependo nada de ter feito essa transição. E no fim, o que a gente vê é que muito do repertório da nossa equipe foi prático. Foi aprendendo durante a carreira. Foi aprendendo durante os processos do dia a dia do trabalho. E, obviamente, especializando em algumas coisas. Mas ninguém teve uma formação específica em sustentabilidade. Eu acho que aqui tem uma questão no nosso setor, que existe, na verdade, diversas especialidades. É algo complexo em termos de formação. É uma carreira multidisciplinar, é uma carreira que você tem uma visão holística sobre a atuação, inclusive, do setor privado em termos de sustentabilidade. Então, o que eu trago aqui é que eu acho que a gente está em um grande ponto de inflexão de formação, de novas lideranças. E que, na verdade, estão, inclusive, buscando propósito. E essa transição não é tão simples assim. Acho que temos avançados e temos, na verdade, cursos e formações. Mas eu acabei de terminar recentemente o MBA e a pauta de sustentabilidade não era uma pauta presente no currículo. Começou-se a falar de transformação digital no currículo, mas a pauta de sustentabilidade estava muito distante. E uma coisa que a gente percebe é que as ciências humanas, que compõem grande parte, inclusive, desse repertório para trabalhar com sustentabilidade, não compõem o currículo dessas grandes escolas de negócio. Eu acho que o negócio tem acontecido agora, recentemente, mas a gente tem um grande passo para avançar nesse sentido. Então, queria aqui também trazer o meu desafio de quem está recrutando e formando lideranças e talentos para o setor. Mas acho que a gente está no meio de um grande processo interessante, um grande ponto de reflexão. A pluralidade, ela acaba ajudando. Às vezes, ela deixa o processo mais lento, mas ela ajuda bastante até na troca. Com certeza. Eu acho que... Enfim, a gente tem economistas, gestores, pessoas formadas em gestão pública aqui no IRIS, internacionalistas formadas em relações internacionais. Temos pessoas formadas em gestão ambiental. Então, não é algo simples. Acho que tem uma multidisciplinaridade para falar de sustentabilidade ampla. São vários temas, são temas complexos, são várias especialidades. Então, acho que a gente vai compor aqui um grupo de generalistas, mas também um grupo de especialistas. E essa composição, eu acho que é o que as empresas têm que buscar. Sobretudo, buscar talvez uma área preterida por muitas empresas, que é a área das ciências humanas. Eu acho que as empresas vão ter que buscar mais talentos da área das ciências humanas e valorizar mais esses profissionais. Então, acho que tem esse desafio e ampliar um pouco o repertório dos cursos e informações. Acho que isso vai ser, de fato, algo que vai acontecer com bastante frequência agora. Exatamente. Fernando, eu sou teu colega na Fundação Getúlio Vargas, só que eu estou em um outro campo da FGV. Estou fazendo uma pós em meio ambiente de sustentabilidade. E só para ter uma ideia disso que o Renato está falando, são quase 100 alunos. Eu sou, acho que, o único jornalista de redação. Tem mais uma outra jornalista nessa turma, mas ela é praticamente da área já. Eu sou o único que trabalha com o noticiário, que a gente chama no jornalismo de hard news, que é o noticiário o tempo todo, e que está migrando para essa área aqui. Eu tenho essa janela aqui do Capital Natural como uma válvula de escape também. Como é que você avalia os cursos de formação hoje aqui no Brasil, em especial o GVSES, como é que ele está funcionando e como é que as pessoas também podem encontrar informações? Legal. A gente tem uma oferta crescente de cursos relacionados à sustentabilidade, ESG, desenvolvimento sustentável, enfim. Então, esse movimento cresceu ao longo dos últimos anos, em particular, nos últimos dois anos. Então, há uma pressão, como o próprio Renato estava dizendo, uma demanda de profissionais que são formados com essa lente da sustentabilidade. E aqui no FGVSES, no Centro de Estudos, nós temos oferta uma linha de sustentabilidade no mestrado profissional. Então, esse mestrado profissional, ele foi lançado em 2016, e a gente já está na sétima turma, é um mestrado voltado para executivos e executivas, para ter uma formação em sustentabilidade, com um misto entre bastante aplicabilidade, mas também uma reflexão crítica, a formação de pensadores, de profissionais que tenham uma reflexão crítica em relação aos debates que são postos da sustentabilidade. A gente vê a formação em gestão, muitas vezes, muito voltada a um funcionalismo, a dar instrumentos, a tomada de decisão, mas a gente vê pouco uma formação crítica, questionamento de será que nós estamos indo para uma direção certa como sociedade, como planeta. Então, o nosso mestrado profissional tem essa mistura entre trazer bastante um debate prático, que é voltado para executivos, mas sempre com essa questão de refletir criticamente para onde estamos indo. E é interessante, porque, Pablo, você falou dessa faixa etária, dos 40 anos, chega um momento em que você repensa sua carreira, no nosso mestrado profissional a média de idade é 41 anos. E é bem interessante ver esse movimento mesmo, de muitas vezes executivos e executivas que já estão num nível mais alto, numa fase mais avançada da sua carreira, repensarem, falarem, nossa, não está fazendo mais sentido para mim. E aí buscam essa formação para a sustentabilidade, quase com uma conexão com o seu propósito de vida. É bem interessante ver esse movimento. e aí a gente tem, além de um mestrado profissional, a gente tem também um MBA em sustentabilidade, não é esse que você está fazendo, é um outro. E a gente tem sido muito fundado como centro de estudos por empresas para a formação dos seus gestores e gestoras nas mais diversas temáticas da sustentabilidade. Sem dúvida, mudanças climáticas têm sido uma grande pedida. É impressionante a demanda das empresas para formar os seus funcionários, os seus colaboradores e colaboradores nessa agenda de mudança climática. Cresceu demais, está realmente bastante demandante. E, agora, com o ESG, também uma demanda nesse sentido. O que são essas três letras? Como fazer ESG parte da minha estratégia empresarial? especial, então, esses dois temas estão bastante quentes aí e nós temos sido bastante demandados. E aí, a gente oferece esses cursos muitas vezes de curta duração, mais rápidos, alguns mais voltados para uma capacitação mais técnica mesmo, do como fazer, outros não, outros mais voltados a uma ação crítica, de um olhar para a sustentabilidade um pouco mais aprofundado, digamos assim, que vai, de fato, questionar paradigmas, questionar a lógica de fazer negócios. Então, tem sido bem intenso por aqui, estamos sendo bem demandados, o que é ótimo, é um sinal de que as coisas estão se movimentando. Que bom, que bom. Felipe, você vem da área da economia, economia que é uma coisa muito ampla, não é só mercado, como muitos pensam, tem muito mais coisa por trás. Quando você estava imerso nessa história toda da economia, esse tema, sustentabilidade, estava presente de alguma forma? Ou ele ainda não estava presente, ele só se tornou presente um pouco mais para frente na sua vida? E também queria que você falasse sobre o Arara Jó. Falo, falo assim, sobre Arara.io e falo sobre a questão da sustentabilidade e a economia. Não desse jeito, Pablo, sendo muito sincero, acho que o conceito foi tomando o corpo e chegando até o debate ESG mais recentemente. Mas, sem dúvida nenhuma, a discussão da responsabilidade do negócio, da governança, da governança, das lideranças no desenvolvimento da sociedade, isso sempre esteve presente e os impactos econômicos disso também. Claro, de novo, com uma perspectiva e um olhar menos maduro no tema. Hoje, o ESG é o core do nosso negócio. A gente trabalha com o ESG como negócio, não como uma área da nossa empresa, não como uma atividade, não como um debate, mas como negócio principal. e pegando um pouco o que a Fernanda trazia sobre a formação, a formação no Brasil em sustentabilidade, se você pegar as universidades federais, um estudo que você consegue trazer, que foi feito recentemente pela Célia Palma, Alessandra Oliveira e a Catherine Vizcaia, mostram que das universidades federais, o tema sustentabilidade só é presente no Brasil em 30% delas, para a formação de graduação. Quando você pega nos Estados Unidos, você tem um movimento já crescente. Ano passado, o número de graduandos ou de graduados com formação em sustentabilidade como matéria principal, cresceu 21%. E aí tem alguns lugares que chamam a atenção, alguns estados importantes, o estado de Nova York, Chicago, Iowa, como um foco maior desse olhar para a questão da sustentabilidade. Quando você vai para a Europa, eu acho que a Europa na agenda ESG está muito mais envolvida, seja na maneira de medir as questões de mitigação e de risco climático e de exposição climática das atividades empresariais com a taxonomia europeia, mas tampouco as universidades e escolas de negócio estão deixando o tema de fora das suas grades. Então, você tem a Universidade de Rotterdam super posicionada em finanças sustentáveis, Maastricht, na Holanda, com uma agenda de sustentabilidade 2030, muito voltada para essa formação. em SEAG tem sete cursos principais com sustentabilidade como tema, 19 eletivas, REC de Paris tem um curso super interessante de inovação em sustentabilidade, inovação e disrupção em sustentabilidade. Então, eu acho que tem movimentos importantes desse pêndulo para o caminho do ESG e da formação dos executivos e das lideranças na questão ESG numa velocidade talvez um pouco mais baixa do que é necessário hoje, mas no caminho da direção correta. Isso não é à toa. Eu acho que tem uma reflexão da geração que a gente comentou, que está indo para as escolas de negócio e repensando o seu propósito, mas tem também a geração Z e os milênios que estão chegando no comando das organizações, nas empresas de investimento, no mercado financeiro e que tem uma cabeça bem diferente em relação aos stakeholders e como é que eles compram, consomem, investem, financiam e se comportam. E é uma geração que recebe um tamanho de riqueza que não tem parâmetro em relação às gerações passadas. Então, tem um poder muito forte. Então, acho que esse é o contexto. A gente tem que falar sobre o movimento SGI, a formação de lideranças muito dentro desse contexto, dentro do contexto que está contendido. E aí, não dá para falar sobre isso sem falar de regulação. Você tem mudança também do regulador. O regulador tem um papel que acaba fazendo com que as lideranças tenham que buscar essa abordagem, esse entendimento e incluir essa matéria dentro do processo de tomada de decisão, dentro dos pilares de tomada de decisão, dos pilares críticos, analíticos e de tomada de decisão. A Arara.io, ela é a primeira, uma fintech americana, é a primeira fintech verde de financiamento da cadeia de suprimentos. Então, o que a gente faz? A gente avalia os riscos ESG de toda a cadeia de suprimentos, avalia todos os fornecedores, conecta o comprador com aqueles fornecedores dentro da agenda ESG e dentro dessa classificação dos fornecedores, os que estão melhor colocados do ponto de vista ESG, eles conseguem se financiar em condições melhores. Então, tem financiadores com o olhar para oportunidades mais verdes e de ESG para impulsionar essa agenda. E o motor desse incentivo financeiro, porque, olha, todas as companhias e principalmente em cadeia de suprimentos onde a gente está falando de pequenas e médias, precisam de liquidez. Quando você dá liquidez a uma melhor condição para aquela empresa que evoluiu ou que está bem na agenda ESG, a gente entende que você cria um círculo virtuoso nessa evolução. E aí você descarboniza a cadeia de suprimentos, a empresa compradora e também ajuda a democratizar a agenda ESG e incentivar a agenda ESG nas pequenas e médias. Isso é o que a gente faz. Boa. Gente, eu vou encerrar essa nossa primeira parte do Capital Natural por conta do tempo, mas nós vamos ter mais essa conversa, teremos outras conversas sobre esse tema na próxima semana. Quero indicar a você que está nos acompanhando também para acompanhar o podcast da semana passada, porque também tem relação com o tema de hoje. Depois que você acompanha o podcast dessa semana agora, aí você parte para o da próxima semana, no próximo fim de semana. Quero agradecer demais a Fernanda Carreira, coordenadora do Programa de Formação Integrada do Centro de Estudos em Sustentabilidade da FGV de São Paulo, responsável por projetos como Formação Integrada para a Sustentabilidade e Disciplinas Relacionadas, que compõem o curso de graduação em Administração da Escola, o Felipe Guterres, economista especializado em estratégia e desenvolvimento de negócios, CEO e cofundador da Arara.io, a primeira fintech verde de financiamento da cadeia de suprimentos e o Renato Rebello, diretor de projetos do Instituto para o Desenvolvimento do Investimento Social. E a você que nos acompanhou aqui no Capital Natural, você pode dar uma olhada nas nossas redes sociais, ouvir o nosso podcast também, quantas vezes você quiser, porque tem muita coisa boa aí que surgiu, viu? Até o próximo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho